Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardens, sou advogada e no vídeo de hoje eu venho contar uma curiosa história. Eu recebi pelo WhatsApp um videozinho falando sobre uma notícia que tem ou teria cunho jurídico e por isso me mandaram, porque a história é realmente curiosa. Um homem chamado Merinaldo Pereira, ele teria entrado na justiça lá no Maranhão, na cidade de Imperatriz do Maranhão para obrigar a esposa a voltar para casa, porque ela teria fugido com um amante. E a história é realmente hilária, mas eu tenho razões para acreditar que não passa de fake news. Como toda pessoa normal no dia de hoje, eu corri para o Google, fiz a pesquisa com o nome dele, Merinaldo Pereira e eu encontrei algumas notícias e essas notícias são idênticas, narram a mesma história e elas foram publicadas em 2018, em 2019, em 2020 e agora em 2021. Então eu tenho motivo para pensar que isso é uma grande baboseira, mas nada impede que a gente use esse caso para estudar o direito, para conhecer o funcionamento das nossas leis. E é por isso que, mesmo não acreditando que isso seja fato, eu trago aqui o caso para a gente poder analisar as razões pelas quais a gente não pode acreditar nessa história. Ok? Acompanha comigo então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido para se inscrever aqui no canal. Eu sempre trago situações jurídicas que afetam o nosso cotidiano para a gente poder discutir e chegar a uma conclusão para a gente poder conhecer melhor o funcionamento das leis que são aplicadas às nossas vidas. E se você já está gostando do assunto que eu trouxe, eu te peço, por favor, para deixar o like, porque assim o YouTube vai saber que o conteúdo é relevante e ele vai levar para outras pessoas. Mas vamos agora ao caso especificamente. Bom, para começar, se esse caso fosse real e alguém realmente tivesse entrado com uma ação na justiça para obrigar a esposa que fugiu com o amante a voltar para casa, a justiça não poderia julgar essa ação para obrigar essa mulher que não quer mais viver com o marido a voltar para casa. Isso não é juridicamente possível, porque a esposa ou o marido, se fosse o inverso, tem total liberdade para decidir não mais ficar com o marido ou com a esposa com quem ele se casou. A verdade é que você só fica casado se você quiser. E se você não quiser, não tem nada nem ninguém que possa te obrigar, pelo menos de uma maneira lícita. Então, a justiça não pode fazer esse papel de pegar a esposa que fugiu com a amante pela orelha e puxar, trazer de volta para casa para que ela viva com o marido, porque ela tem o direito de escolher com quem ela quer viver. E se ela não quer mais viver com o marido, o máximo que esse marido vai poder fazer é procurar a justiça para pedir o divórcio. E na história que eu vi na imprensa, não foi isso que Merinaldo Pereira teria feito. Ele teria entrado na justiça para pedir que a mulher fosse obrigada a voltar para casa. Percebe que não há coerência nesse tipo de pedido? Não é razoável que se exija isso de alguém, pelo menos no sentido da lei, tá? Se socialmente isso aí seria relevante, importante para a manutenção da família e tudo mais, e isso cabe uma discussão na área sociológica e tudo mais, mas não dentro do direito, porque a gente tem a Constituição que nos oferta o direito de casar e descasar a hora que a gente quiser. Então, não pode haver uma obrigação nesse sentido, ok? E segundo essa reportagem também, a mulher teria sido condenada a passar uma semana na companhia do marido e uma semana na companhia do amante. Então, seria uma guarda alternada da esposa. Bom, eu sou obrigada a rir, porque realmente isso não faz o menor sentido jurídico. Quando a gente se depara com uma história dessa, a gente tem que ter um senso crítico bastante apurado, porque não tem como você instituir a guarda a uma pessoa que é capaz, que é juridicamente capaz para decidir se autodeterminar, para ela dizer se ela quer continuar com o marido ou se ela não quer. E parece que, segundo a reportagem, a decisão teria dito que ou ela voltava para o marido ou ela pedia o divórcio, que é mais um pedido impossível. Você não pode exigir que alguém peça o divórcio, mesmo que já esteja separado. O que você pode fazer é entrar na justiça e você pedir o divórcio. Aí aquela outra pessoa não tem nem como escapar disso aí. Vai ter que aceitar o divórcio, sim, porque a justiça mesmo, hoje em dia, já está dando o divórcio independentemente da oitiva da outra parte. Ou seja, de saber o que a outra parte tem a dizer sobre o assunto. Então, nesse caso, não teria como obrigar a mulher a entrar com uma ação de divórcio caso ela não quisesse voltar para o marido. Percebe que está tudo muito mal contado nessa história? Então, eu não tenho razão para acreditar que isso seja fato, ok? Não teríamos como pesquisar a existência desse processo, porque trata de questões de direito de família e, como tal, tem caráter sigiloso. Então, corre em segredo de justiça e o processo não é público. O processo não está liberado para acesso de qualquer pessoa. Dessa forma, a gente não teria como ir, por exemplo, ao site do Tribunal de Justiça do Maranhão para poder pesquisar algum processo de direito de família que tenha como parte Mirinaldo Pereira. Justamente porque, se esse processo existir, ele não será público. Sendo assim, quem não é parte do processo ou advogado das partes do processo não tem como consultar os autos. Então, eu simplesmente me limitei a ficar com as informações que eu obtive no Google. E aí, se você tiver essa curiosidade, você pode pesquisar também, porque eu acho que é um caso bastante curioso. Mas, fica que a minha opinião não passa de fake news, ok? Eu espero que você tenha conseguido captar o motivo da minha negativa em relação à possibilidade de existir esse processo. Se um dia houve um processo nesse sentido, em que alguém, seja Mirinaldo Pereira ou qualquer outra pessoa, tenha feito um pedido nesse sentido, a justiça não pode julgar. Justamente porque não há possibilidade de exigir esse tipo de comportamento da esposa. E aí, mais uma vez eu falo, estamos falando das obrigações jurídicas e não sociais, ok? Não podemos confundir isso aí, apesar de que a gente sabe que um influencia o outro. Mas, a gente só pode trabalhar com as leis que a gente tem e com a interpretação dessas leis diante da nossa Constituição, certo? Então, é isso que eu tenho para dizer sobre o caso. Se você estiver aí querendo seguir os passos do Mirinaldo Pereira, pelo menos como é dito aí pela imprensa, né? Eu sugiro que você não faça isso. Se você foi abandonado pela sua esposa ou foi abandonada pelo seu marido que foi viver com outra pessoa, aí, meu querido ou minha querida, a solução é o divórcio. E se você tiver esse tipo de desejo de obter a força, a presença da pessoa que não quer mais viver com você, aí eu sugiro que você busque um tratamento psicológico, porque a questão deixa de ser jurídica e passa a ser psíquica, porque não é razoável que alguém queira impor esse tipo de vontade sobre outra pessoa que não a deseja, ok? Eu fico por aqui então, eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixa aí a sua opinião. Conta para mim se você acha que esses pedidos do Mirinaldo Pereira, conforme é dito aí pela imprensa, é possível. Se você acha que seria razoável que houvesse esse tipo de possibilidade de obrigar uma esposa que fugiu com a amante a voltar para casa, eu quero saber a sua opinião. Conta aí para mim e a gente se vê na próxima. Até lá!